Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras. Eu estava dando uma olhada nos comentários, aí eu cheguei em um comentário que me pedia para misturar chicletes, chiclete de morango, com bolacha recheada. Então nós estamos aqui com bolacha recheada de morango e chiclete de morango e nós vamos saber o que vai acontecer com essas coisas misturadas. Será que vai virar uma bolacha de morango, não uma bolacha de chiclete? E aí, uma bolacha de chiclete de morango, né? Eu também não sei, se vocês estão curiosos, deixa logo seu joinha, se inscreva no canal. Ativa o sininho e manda sugestões para a gente nos comentários dos vídeos. Galera, olha que louco, pera aí. Imagina aqui, é o recheio de morango. Se a gente botasse um chiclete aqui, ia ficar a bolacha de chiclete. Então nós vamos colocar, misturar, vai virar uma bolacha de chiclete, beleza? Então vamos lá, primeiramente nós vamos colocar as nossas bolachas de morango recheadas. Tem umas quebradas aqui, mas tudo bem. Faz parte aqui, mais uma aqui. Vamos lá, mais uma. Mais uma aqui. E essa. E essa aqui que ficou sozinha. Mas tudo bem. E agora nós vamos colocar os nossos chicletes de morangos aí no meio. Chicletes de morangos. Chicletes de morango. Aqui no meio. Vamos lá, dar uma salpicada de chiclete em cima das bolachas recheadas. Vamos lá, tem esse aqui, tem esse, tem esse, tem esse e esse. Pronto. Já está tudo aí. E agora nós vamos ligar o nosso liquidificador e ver o que acontece. Bora lá? Um, dois, três e... Voa lá! Cura! 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 Então galera, olha aí como ficou nossa farofa bem rosa e agora só que agora eu vou botar um pouquinho de água para diferenciar a farofa da bolacha de chiclete. Vamos lá, coloca um tampinho aqui. Pronto, vamos ver o que vai acontecer com isso. Vamos lá, um, dois, três e... Cura! Sujou, sujou aqui? Sujou, sujou. Fechou! Fchou! Ah! Vamos ver como ficou... A no... Olha como ficou a bolacha de chiclete. A bolacha... Não, peraí, eu vou cortar? Nossa, eu tenho que colocar... Eu já deveria ter pensado na minha e... Cadê a colher? Cadê a colher? Tá gravando ainda? Beleza galera, então agora nós vamos tirar aqui nossa bolacha misturada com chiclete E agora eu vou colocar aqui dentro disso aqui pra vocês verem como é que ficou, beleza? Peraí, calma Peraí, pelo excesso da nossa bolacha de chiclete, ficou uma massa de morango Bolacha de morango com chiclete, né? Vamos ver aqui Ficou meio estranho Mas deve ficar bom Calma Deixa eu tirar tudo aqui Olha as coisas aqui, a nossa bolacha de morango com chiclete de morango Será que ficou bom? Vou provar Tá estranho, tá feio, né? Mais ou menos Ficou meio estranho, né? Mas é a vida Então galera, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho e mandar sugestões pra gente nos comentários dos vídeos Um abraço e falou!